A paz do Senhor, queridos irmãos, nós estamos no décimo terceiro dia do nosso propósito, propósito de 21 dias na presença de Deus, 21 dias de jejum, de oração, buscando a face do Senhor para entender melhor a sua vontade, eliminar as distrações, para que a gente possa prestar atenção naquilo que o Senhor está falando, sabemos que Deus está falando com a sua igreja, Jesus mesmo disse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, basta eliminarmos as distrações, todo o barulho que está sendo produzido pela cultura, pela sociedade, pelo estresse, pela loucura, nós estamos eliminando essas distrações para prestarmos atenção naquilo que Deus está dizendo, hoje nesse décimo terceiro dia, esse sábado, finzinho já do sábado, nós e nossa equipe estamos nos preparando para um culto abençoado amanhã, que todos vamos desfrutar em nome de Jesus, ouvir a palavra do Senhor, estamos nos preparando para servir a você, mesmo que você permaneça em casa, porque sabemos que estamos em tempos difíceis e a palavra de esperança do Evangelho não pode estar ausente, e nós não vamos nos omitir, nesse décimo terceiro dia, nós estamos meditando no último capítulo do livro de Neemias, hoje terminamos o livro de Neemias, décimo terceiro capítulo, e eu convidei um dos nossos pastores auxiliares, pastor Ronan, que vai trazer a você o devocional de hoje, fica atento, ouça a palavra de Deus e seja edificado em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos, aqui quem vos fala é pastor Ronan de Souza, da Revive Community Church, pastor auxiliar, juntamente com o nosso querido pastor Diego Neto. Estamos chegando ao décimo terceiro dia do nosso jejum, né, que tem como tema eliminando as distrações, né, e hoje nós vamos estar trazendo uma reflexão sobre o capítulo de número 13 do livro de Neemias. E nós queremos dizer que depois que tudo foi concluído na obra do Senhor, né, que as portas, os muros, foi erguidos novamente, agora eles estabeleceram a casa do Senhor, né, o templo do Senhor, aonde eles pudessem adorar a Deus. E nós vemos aqui, queridos, que aconteceu algumas coisas que estavam atrapalhando o andamento da obra do Senhor. Eles estavam atrapalhando eles prestar o verdadeiro culto ao Senhor, né, nós vemos que Tobias, ele agora se torna parentesco de Eliasib, o sacerdote que presidia sobre a câmara na casa do Senhor, e Eliasib, para o agradar a ele, constrói uma câmara para ele dentro da casa de Deus, aonde era guardado os dízimos, os incensos, os intensílios, né, os dízimos de grão, os moços, os azeites. Então, aonde ali estava sendo guardado, né, para manutenção da obra do Senhor, agora estava ali Tobias. Então, nós vemos aqui, queridos, que Tobias estava representando uma ameaça para a casa de Deus. A casa de Deus representava tudo o que eles haviam conquistado, com muita luta, com muito suor, né. Então, queridos, o que nós podemos tirar aqui para a nossa vida é que nós devemos ter cuidado com tudo aquilo que está nos distraindo, com tudo aquilo que está tirando, né, da nossa vida, para que nós possamos ter um verdadeiro culto a Deus, né. Tudo aquilo que está destruindo tudo que você conquistou na sua vida, né. O templo aqui significava toda a conquista para eles. E o que você tem conquistado? Você tem conquistado um bom relacionamento com a sua família, você tem conquistado, se você é casado, o seu casamento. Então, você tem que ter cuidado com esses Tobias, né, que por muitas vezes, como eles iam e fizeram para beneficiar a ele, mas estava atrapalhando a obra de Deus, né, que tudo isso possa ser tomado muito cuidado, que nada venha nos atrapalhar de prestar um verdadeiro culto ao Senhor, não é verdade? E nós vemos que Neemias, ele percebeu isso quando ele voltou do rei Ataxestes, Ataxestes, né, o rei da Babilônia, ele percebe isso e diz a palavra de Deus no versículo de número 7, e vim a Jerusalém e compreendi o mal que ele asava e fizera para beneficiar Tobias, fazendo ele uma câmara nos pátios da casa de Deus. Então, queridos, nós venhamos ter cuidado, né, que nós possamos estar cuidando da obra do Senhor, né, com atenção, cuidando das nossas vidas, cuidando da nossa vida particular, cuidando das nossas finanças, cuidando dos nossos filhos com muita atenção e com muito temor ao Senhor, para que nada venha entrar, infiltrar e venha desagradar a obra de Deus, venha desagradar o nome do Senhor, né? Então, querido, a lição que eu tiro aqui para as nossas vidas é que nós venhamos prestar um culto completo a Deus em temor e seriedade na presença do Senhor, né? Que essa palavra possa alcançar o seu coração, que você possa estar gozando das maiores bênçãos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Após uma reflexão como essa, eu quero orar contigo e liberar sobre você a bênção do Senhor, a força, fortalecimento que vem do alto e que você seja inspirado pelo Senhor através, não apenas dessas leituras bíblicas, mas também do seu tempo com Deus, o seu tempo de devocionar com o Senhor, em nome de Jesus. Pai Celestial, neste momento eu quero abençoar o teu povo. Cada um a Deus que tem perseverado até aqui, o décimo terceiro dia deste propósito. Vinte e um dias na tua presença. Nós queremos, ó Pai, aclamar a ti, que a tua palavra venha a nós, Senhor Deus. Clara, de forma livre, ó Pai, sem impedimentos. Derruba, ó Pai, toda distração, tudo aquilo que está tentando nos impedir de ouvir a tua voz e de estar atentos e praticar a tua palavra nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, ajuda-nos a tirar os Tobias que estão tentando, ó Pai, que estão tentando destruir aquilo que foi edificado, que estão tentando impedir que estejamos conectados a ti, que estão tentando impedir, ó Pai, que as nossas vidas sejam um culto ao Senhor, um culto, um culto abençoado ao Senhor, que os nossos cultos a ti não aconteçam apenas aos domingos, mas que nossas vidas cultuem ao Senhor com cada pensamento, com cada ação, com cada palavra, com a postura dos nossos corações. Senhor Deus, e ajuda-nos a eliminar tudo aquilo que está simbolizado pela figura de Tobias. Senhor Deus, eliminar toda a situação que o inimigo está tentando levantar para nos afastar de uma conexão pura e genuína contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fortalece o teu povo nessa reta final deste propósito, para que possamos encerrá-lo juntos e como uma só família, conectados diante de ti, em nome de Jesus. Queridos, eu peço que você permaneça em oração pela questão do coronavírus, como está afetando as nossas comunidades. Nós temos recebido atualizações, os casos estão se multiplicando, não apenas aqui na nossa comunidade, em Chelsea, em Massachusetts, onde a igreja está, mas também no Brasil, na Itália, em todo o planeta. Os casos estão se multiplicando e precisamos que a igreja entenda o seu poder, o poder que a igreja tem em oração e em clamor. Senhor, eu convoco você a pagar um preço de oração, a orar pela sua comunidade, pelos seus vizinhos, por essa nação, ore pelo nosso Brasil, e vamos apresentar todas essas famílias diante do Senhor. Agora, as economias estão em grande parte paradas, e muita gente sem trabalhar, e isso está afetando muitas famílias, e não apenas na questão da saúde, do sistema médico, mas também o sistema econômico. Lembre-se disso quando você estiver levantando suas orações ao Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente, não se esqueça de, mesmo nesse tempo em que a igreja estará fechada, o templo estará fechado, mas a igreja vai estar operando. Então, fique ligado, permaneça atento aos nossos cultos. Amanhã temos culto, nove horas da manhã e onze e meia. Permaneça atento, fique ligado e não fique de fora. Deixa Deus falar contigo e seja abençoado em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo. Fica na paz de Cristo.